Música Líder carismático Kerala Sanan Guzmão continua assim no título honores causar Rússia Universidade Católica Sofia Zezuita Iha Japão Música Ia lorong ruanulure singen fula novembro Sanana Guzmão simutan titlu honores Causa usi Universidade Sofia Zezuita Iha Japão Molo kia lorong turmai hakat waportugal Hori participa e encontro G7 Plus Iane diskursu sanana conta historia Luta naruk timor leste nian bau kunrasikang No kritika nasang siranebe luta liu Basira na interesse rasik Laos necesidade comung mundu nian Ia bibangne sanana usu estudante Sira usi Universidade Sofia Ato contribui va servizu haripaz No justiça iamundu Sanana mos reconhece Agradece Contribução jesuita siranean Ba timor leste nian luta Ba u kunrasikang No mos dedicação iam timor leste Antes nem mos Sanana simo apreciação Usi Universidade Kioto No colégio Dardania Kosovo Poder reconhece sanana Ne contribução va paz No reconciliação No promove solução pacífico Ba disputa fronteira Entre nação sirã Total titlu honores Kauzanebe sanana simuona Durante ne hamutu Sanuluresin lima Jimmy Fernandes GMN Ameen